Concursos policiais sempre estão em alta. PM, Polícia Civil, Polícia Penal e até mesmo as Polícias Federais, TF, PRF e DPEM. Todos os anos vem um monte de vagas e vários editais para você conseguir o seu tom sonhado de extintivo. Com salários que podem se chegar a mais de 20 mil reais, hoje eu vou te passar um monte de oportunidades para que você consiga a sua primeira aprovação na Polícia Civil. E o maneiro que é o seguinte, tem vaga para cursos de nível superior e também para nível médio. Quer saber quais são os editais previstos para a Polícia Civil em 2023? Então, vem comigo! E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. Já chega dando aquele like e se inscreve no canal com o sino ativado para o que o YouTube te avisa, porque hoje sim eu vou te dar um mapa, um mapa completo com vários concursos para a Polícia Civil que estão para vir em 2023. Vai que no deles você consegue a sua primeira aprovação no concurso policial. 2022 foi um ano muito bom para os concursos policiais. E tudo indica que 2023 vai nessa mesma pegada. É por isso que você precisa começar a se preparar desde já, porque tem um monte de edital por aí. Vamos lá para os concursos. Polícia Civil de São Paulo. O concurso da PCSP está autorizado envolvendo 3.500 vagas para os cargos de Escrivão, Investigador de Polícia, Médico Legista, Perito Criminal e Delegado. Todos os cargos são de sino superior, beleza? Tem previsão do edital vir em janeiro de 2023 com salários entre 3 mil a quase 9 mil reais. Polícia Civil do Piauí. O governador eleito do Piauí, Rafael Fonteles, prometeu que vai ter concurso todo ano para a área de segurança pública do Estado. Ainda não tem data para o novo concurso da Polícia Civil do Piauí, mas tem o pedido de 325 vagas distribuídas nos seguintes cargos. Auxiliar de Necropsia e Técnico de Apoio, nesse caso, só exige o Ensino Médio. E Escrivão, Perito, Analista, Assistente Social e Psicólogo, aí nesse caso, precisa do Ensino Superior. E quanto você vai ganhar? Os salários variam, tá? De 1.100 reais até 10 mil reais. Polícia Civil do Ceará. Essa tem muita gente aguardando, porque o próximo governador, Eumano de Freitas, reforçou que vai ter sim concurso da Polícia Civil do Ceará ainda em 2023. Anota aí, pô. Tem ainda, tá? No último concurso, 670 candidatos esperando para fazer o curso de formação, que é a última etapa do concurso, né? Mas depois disso, depois dessa etapa, já sai o novo concurso. Vão vir vagas para inspetor e Escrivão que precisam de Ensino Superior e o salário inicial é de 3.700 reais. Polícia Civil de Tocantins. Agente de polícia, agente de necrotomia, delegado, Escrivão, papiloscopista, perito e salário que vai de 6.600 até 18.400 reais. É, esse aí promete, hein? Tinha a previsão da Polícia Civil do Tocantins sair ainda em 2022, mas eu acredito, sinceramente, tá? Que esse concurso vai vir mesmo em 2023. Já tem comissão formada, previsão de 341 vagas, mas pode chegar, olha isso, a 740 convocados, já que esse é o número de cargos vagos do concurso. Então, já se prepara para vir edital e provas no primeiro semestre de 2023. Polícia Civil do Acre. Esse concurso tá embaçado, tá? Tá uma novela desde 2021, mas parece que em 2023 ele sai, tá? A comissão que organiza o concurso já tá formada e, a princípio, vão vir vagas para os cargos de agente, auxiliar de necropsia, delegado e Escrivão. Todos eles de nível superior. Polícia Civil do Espírito Santo. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, um novo edital para o Escrivão de nível superior e salário de 5 mil reais tá em estudos, mas ainda não tem uma previsão de quando ele vai ser publicado. De qualquer forma, tá? O concurso tá previsto na Lei Orçamentária Anual desse Estado. Ou seja, o novo concurso pode, sim, sair em 2023. Polícia Civil de Santa Catarina. Esse concurso já tem uma comissão formada e são esperadas 99 vagas, sendo 70 para psicólogos policiais e 29 para delegados. A assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina disse que o edital tá previsto para 2022, mas parece que tanto o edital quanto as provas ficam, sim, para 2023. O salário inicial vai de 4.500 para psicólogo e 18 mil reais para delegado. Polícia Civil do Distrito Federal. A PCDF tem dois editais em andamento para agente e Escrivão. Então, para esses dois cargos, não deve ter concurso para 2023. Mas tem a previsão de 900 vagas para agente de custódia, delegado, gestor de apoio e também analista de apoio. O novo concurso da área administrativa tá oficialmente autorizado com 740 vagas para 2023. Para analista de apoio, você só precisa ter o ensino médio e para gestor de apoio, aí sim, precisa do ensino superior. E o edital de agente de custódia e delegado também estão autorizados e devem sair juntos, tá? Com 150 vagas para agente e também 150 vagas para delegado. Ótima oportunidade, né? Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Esse concurso tem tudo para vir em 2023. O concurso para inspetor e Escrivão ainda é válido até setembro de 2023, o último concurso, né? Mas no início de 2022, a ex-diretora da PCRS falou sobre o novo concurso para os cargos de delegado, inspetor e Escrivão de Polícia. Ou seja, tá? Eles estão querendo abrir esse concurso, pô. Então, já se prepara. Desde já. E aí? Vai fazer qual desses concursos que eu te falei aqui no vídeo? Tá sabendo de mais algum que eu não falei aqui? Me conta aqui nos comentários o que eu quero saber, pô. Já custa também esse vídeo para dar aquela moral, pô. E não esquece de se inscrever aqui no canal com o sino ativado. Eu tenho certeza que se você tomar essa atitude, fizer isso, pô, não vai levar nem 10 segundos, 5 segundos, sei lá. O YouTube vai te avisar quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Forte abraço, hein? Tudo de bom sempre. E nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui! Tchau! 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 Obrigado.